Bom, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma terça-feira com a Sociedade Paulista de Infectologia, uma atividade que já se tornou tradicional aí nas nossas agendas. Nós estamos realizando eventos já desde junho do ano passado. Iniciamos aí com o Covid, depois fomos para as complicações, tratamento com antimicrobianos, nas infecções secundárias, passamos por alguns temas da infecção pelo HIV e agora estamos retomando essas atividades também. Bem, e hoje é um tema absolutamente importante, que é exatamente uma atualização, como está o tratamento da infecção pelo HIV. E eu chamo, então, o professor Paulo Roberto Abrão, que vai coordenar essa atividade. Então, eu vou dar a palavra para ele para manter os trabalhos. Muito obrigado, professor Paulo, professora Mônica Jacques, professora Alexandre Naime, pela participação aí dentro do evento. Muito obrigado a você. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite, Edu. Obrigado pelo convite para coordenar essa sessão. É um prazer estar aqui com dois grandes amigos e nós vamos ouvir as exposições deles, que são importantíssimos, experts na área que vão falar. A professora Mônica Jacques, ela é infectologista e pesquisadora do grupo de HIV e AIDS da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Ela vai nos falar sobre o PCDT para pessoas vivendo com HIV, o que nós podemos avançar, como é que nós estamos e como nós podemos avançar os próximos passos. E depois, a seguir, o professor Alexandre Naime, ele é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, de Botucatu, e ele vai nos falar de novos fármacos, de novos esquemas antirretrovirais, o que o futuro nos reserva. Então, lembrando que nós estamos fazendo aí 40 anos da descoberta do HIV e que nesses 40 anos, quatro décadas, muitas vidas foram perdidas, muito sofrimento dos nossos pacientes, mas nós passamos aí essas quatro décadas com muitas conquistas. E hoje a gente vê os nossos pacientes muito melhor atendidos e com uma evolução bem mais satisfatória. E não podemos deixar de elogiar todo o programa de saúde pública que existe no SUS para atender as pessoas vivendo com HIV, que ainda é um exemplo internacional. Apesar dos pesares, ainda é um exemplo internacional. E a gente não pode perder essa conquista de forma nenhuma. Isso é muito importante, é uma conquista de todos nós. Então, eu queria já passar a palavra para a professora Mônica Jax, desde já agradecendo a querida amiga. Obrigada, Paulo. Boa noite a todos. Obrigada, Paulo e ao Eduardo, por esse convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre um tema que eu gosto muito, que é o PCDT, as nossas diretrizes brasileiras de tratamento. E eu gosto muito de falar, de estudar, aprender e falar sobre tratamento de HIV. Mas, para além disso, do cuidado às pessoas vivendo com HIV e do nosso programa de saúde pública também, como o Paulo bem lembrou, que é um programa que a gente tem orgulho e faz, trabalha nele e faz, ajuda no programa e fala dele com muito prazer. Então, o PCDT é parte desse programa e eu vou tentar trazer aqui uma, não assim, não é bem uma atualização, mas eu me peguei muito, me fixei muito no título da aula, como podemos avançar. Então, trouxe um pouquinho do que nós temos avançado recentemente, o que está mudando, e quais são as perspectivas de avanços no futuro próximo. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então, meus potenciais cumpridos de interesse estão aqui, eu sou membro do comitê assessor e já recebi apoio para a participação de congresso e como consultora para a realização de encontros científicos de diversas empresas farmacêuticas, indústrias farmacêuticas. Então, aqui, falando para vocês, para falar do PCDT, eu só queria trazer aqui, lembrar que nós temos várias diretrizes para ajudar no manejo da pessoa que vive com HIV. O nosso PCDT, a última versão dele é de 2018, a versão impressa, escrita, depois disso nós tivemos várias notas técnicas que atualizaram o documento e as diretrizes da OMS foram recém-publicadas, a atualização de julho agora, as norte-americanas da DHS em junho e o EACS normalmente atualiza todo outubro, então, proximamente, a última versão é de outubro do ano passado e a gente deve ter a nova atualização em breve. Então, em relação aos avanços, eu vou procurar, eu vou falar do nosso PCDT, mas procurar fazer uma relação com os temas, como eles aparecem nos outros protocolos. Um pouquinho da história do nosso PCDT, eu acho interessante saber esse documento que hoje a gente chama de PCDT, ele surgiu como um documento que tinha um apelido de consenso, em 1997, foi o primeiro documento de diretriz que era o Consenso Brasileiro, foi um grupo pequeno de consultores que discutiu e redigiu o documento, eram 13 pessoas, um documento de 12 páginas, que só se referia à terapia mesmo, antirretroviral. Naquele momento, a gente tinha só ITRN e inibidor de protease, e os inibidores de protease já eram 3, só que atualmente a gente nem usa mais, a gente usa o ritonavir, mas não como antirretroviral. E naquele momento, em 1997, a terapia tripla, combinada, potente, ela era restrita a pessoas muito doentes, com sintomas, se tivesse CD4 menor que 100, e assintomáticos menor que 200. Então, isso aqui parece uma coisa do outro mundo, acho que muitos que estão assistindo, os mais jovens não entendem isso, é uma coisa hoje incompreensível, mas é para a gente ver como é que as coisas mudaram. Hoje, esse documento tem mais de 400 páginas, tem pelo menos 21 consultores, oscila um pouquinho entre uma reunião e outra, mas tem um comitê assessor oficial, com uma equipe de 43 técnicas, além dos consultores do comitê, mais de 40 consultores, e é organizado pelo departamento do Ministério da Saúde, tem parceria com a OMS, então tem colaboração da OMS também, um documento enorme, 40 capítulos, muito detalhado e abrangente, que não se restringe de antirretroviral, vai desde diagnóstico, comorbidades, cuidado com a pessoa vivendo HIV, prevenção, coisas mais amplas, e nesse, bem diferente do que acontecia nessa época aqui, o tratamento se dirige a todas as pessoas vivendo com HIV, não esse subgrupo aqui de pessoas com doença avançada, né, e esse documento aqui, ele tem uma atualização, é feito uma atualização contínua, através de notas técnicas, né, e discussão contínua, que nesses últimos dois anos foram menos frequentes, né, no último, mesmo um pouquinho antes da pandemia, já estavam um pouco menos frequentes as reuniões, e daí com a pandemia, houve, a primeira reunião houve recentemente, e agora está se começando a discutir vários pontos e a reescrever mesmo esse texto, né, então, a última publicação impressa foi em 2018, tá, então, mas, nesses anos todos, uma, é um processo muito complexo, né, e longo, que levou ao que a gente chama hoje de PCDT, que é esse documento grande de referência no tratamento, né, então, eu não vou, eu vou ter, eu pensei algumas coisas do documento, né, e, para a gente discutir avanços que ocorreram recentemente, como é que eles estão nos outros, nos outros documentos internacionais, né, então, em relação, primeira coisa, em relação ao momento de iniciar a terapia antirretroviral, essa mudança não é tão recente, né, e recomendar para todo mundo a terapia antirretroviral o mais precoce possível, né, então, o nosso documento de 2018 já fala que o início imediato está recomendado para todas as pessoas, né, independente do estágio clínico do CD4, e apresenta uma tabelinha que destaca grupos que, para os quais faz a mais urgência em começar, então, quem tem CD4 menor que 350, doença ativa, risco cardiovascular mais elevado, né, então, no nosso documento aparece assim, nos documentos da OMS e no norte-americano, no DHHS, é, é, a recomendação de início precoce também, tá, mas é muito mais enfática, né, os documentos, os documentos internacionais não destacam situações que tem necessidade de começar mais cedo, então, na minha opinião, eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria mudar, né, uma tendência que a gente deveria acompanhar no nosso documento, em vez de, devia recomendar para todo mundo e destacar as exceções ou situações em que não deve ser logo o tratamento, mas, enfatizar, né, nos documentos internacionais mais novos, então, recomendo, assim, o início em até sete dias do diagnóstico, né, e, para todo mundo e no mesmo dia para aqueles que estão preparados para começar, né, embora o nosso documento ainda não seja tão enfático assim, eu tenho certeza que vocês que estão aí na prática de clínica e tem bastante, tem vários pacientes, já fazem isso em grande parte, né, ninguém espera mais para começar e a gente tem começado, né, em vários serviços sempre que possível no mesmo dia do diagnóstico, né, porque existem muito poucos motivos para a gente retardar o início do tratamento, né, então, esse é um avanço recente que tem sido intensificado e que, na minha opinião, a gente tem que avançar, assim, enfatizar mais ainda a necessidade de acesso de começo o mais rápido possível, né, só um detalhe, bom, a gente vai falar de TB um pouquinho depois, mas nos documentos, em todos os documentos, a exceção para o início rápido é neurocriptococose, né, em relação à tuberculose, uma coisa que ainda está meio, eu acho que no texto do nosso documento ainda está um pouquinho confusa, apesar da gente falar, não, todo mundo tem que começar cedo, tuberculose ativa é um motivo para começar mais cedo, a gente ainda vê na prática pessoas que esperam, esperam duas semanas, esperam oito semanas para começar a terapia antirretroviral na TB, quando, na verdade, a recomendação é em até duas semanas, né, os documentos da OMS e do DHHS deixam bem claro, né, não deve se esperar mais do que duas semanas, e o nosso documento fala em começar cedo, mas ainda tem um pouco, dependendo do local do texto, ainda gera um pouquinho de confusão, e eu vejo isso bem no seminário com os alunos, tal, que às vezes fica ainda uma dúvida se TB, se no local de TB se deve esperar e não, não se deve esperar, isso está bem claro em todos os documentos agora, né. Bom, aqui a gente tem, como tem acontecido, né, o tempo médio para iniciar em dias, né, a gente vê que metade das pessoas iniciou, em 2018, iniciou em menos de um mês, né, isso é uma boa notícia, agora em 2020 isso com certeza diminuiu, né, a gente vê nos dados da monitorização que o início está sendo cada vez mais precoce, né, entretanto, 20% em 2018, mais de 20% não tinha iniciado seis meses depois do diagnóstico, né, o que é um número muito grande se a gente olhar as nossas recomendações de início precoce, né, então isso tem melhorado depois do, do, do avanço do uso do esquema baseado em dorotegravir, mas a gente ainda precisa melhorar um pouquinho mais, né, e eu acho que o texto deve enfatizar essa necessidade, né, uma coisa que deve mudar aí nos textos que vêm pela frente. Aí, o outro ponto no PCDT é como iniciar, né, então, vocês sabem que desde 2017 o esquema preferencial para adultos no Brasil é tenofovir lamivodina em pílula combinada com dorotegravir, isso não é diferente de outras diretrizes, né, esse esquema com tenofovir ou com TDF ou TAF ou com 3TC ou FTC associado a dorotegravir é o esquema que está listado como recomendado, como preferencial em todas as diretrizes, a OMS, a AX, a DHHS e a brasileira, tá, então, nesse ponto a gente está bem em consonância com as outras diretrizes, né, a gente vê que no DHHS e no europeu outros esquemas também são listados como alternativas como de preferência, né, que podem ser escolhidos, né, mas porém com alguns detalhes, por exemplo, esquemas contendo abacavir só são listados se for pílula única, senão não aparece como preferencial, né, esquemas com TAF, né, como eu falei, aqui são em todas os, no norte-americano e no europeu, esquemas com raltegravir podem ser usados também como para início de tratamento, mas em geral uma preferência pelo dolutegravir por conta da posologia e da barreira genética melhor, né, e o esquema duplo, né, de lamivudina com dolutegravir que foi muito, ficou muito famoso, né, a partir dos estudos Gemini, né, que compararam essa terapia dupla com o esquema tradicional e não houve diferença, eles são, esse esquema foi incluído tanto na diretriz norte-americana quanto a europeia desde que a carga viral não seja mais alta que 500 mil, né, e o guia europeu recomenda também que ele é incluído principalmente se a pílula única tiver disponível, né, e, ó, claro, obviamente o indivíduo não pode ser portador de hepatite B, né, porque não vai ter o tenofovir aí para tratamento, tá, e outros esquemas duplos não são incluídos em nenhuma diretriz, então, o nosso esquema para início de tratamento está muito, muito de acordo com o que é recomendado no mundo inteiro e isso é um consenso internacional, né, o que que nós não temos, né, no nosso PCDT para início de tratamento, então, a terapia dupla aqui no Brasil ela é restrita a simplificação, né, de pessoas que estão em tratamento e já estão com carga viral indetectável, a pílula única com bictegravir não foi ainda incorporada, né, não foi, ainda não foi aprovada, né, para o nosso uso aqui no Brasil, no nosso PCDT, o raltegravir saiu do nosso documento por conta pela preferência em, ao dono tegravir, né, pelas características favoráveis que eu já mencionei, e o abacavir, agora, vocês, provavelmente, já estão cientes, né, a gente recebeu uma nota técnica do Ministério da Saúde na semana passada, que por conta de várias dificuldades com o abacavir, né, a primeira necessidade de se pesquisar a presença do alelo B5701, né, que torna as pessoas mais suscetíveis a reações de hipersensibilidades graves, até, então, a gente não, assim, a gente tem disponível no nosso sistema, mas é muito pouco usado, sai muito caro por conta disso também, e, assim, a logística toda acaba fazendo que a gente peça menos, use menos, e tem outras alternativas ao abacavir, né, além disso, o abacavir tem a questão do risco cardiovascular mais elevado, né, nos primeiros seis meses de uso, a barreira genética do medicamento é mais baixa, né, um ITRN de baixa em relação ao tenofovir, né, mutações muito comuns que surgem muito facilmente como a 184V da lamivudina conferem resistência ao abacavir, então, existem atualmente esquemas duplos que podem ser utilizados, então, com esse conjunto de motivos aí atrapalhando o uso do abacavir, a gente vai passar a descontinuar o abacavir, né, e a gente vai falar um pouquinho depois das alternativas ao abacavir, né, então, então, por isso é que essas opções aí não aparecem no nosso PCDT ainda, né, então, pode ser que essas duas opções aqui acima venham a ser incorporadas, né, no futuro, mas o abacavir e o haltegravir provavelmente vão continuar como, não como medicamentos preferenciais e o seu uso condicionado a uma solicitação especial, câmara técnica, etc, tá, mas não como drogas de eleição. Bom, aí, uma outra questão no início do tratamento é, do início de tratamento é o início de tratamento em mulheres em idade fértil, né, então, a gente lembra aí da questão do, do Dorotegraviri de defeitos de tubo neural, que em 2018, né, aquele estudo em Botswana, que detectou um aumento de incidência de bebês com defeitos de tubo neural, cujas mães haviam engravidado em uso de dolutegravir. Então, no momento da periconcepção, elas estavam em uso de dolutegravir. Na gestação, esse aumento de incidência não foi observado, mas em mulheres que engravidaram com dolutegravir, e naquele momento, em 2018, uma frequência de 9, uma incidência 9 a 10 vezes maior naquela ocasião. Então, com isso, o dolutegravir passou a ser, o PCDT, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica, regulamentando, orientando o uso do dolutegravir em mulheres de idade fértil, e restringindo pela preocupação com esse aumento de incidência de defesa de tubo neural. Então, naquele momento, a nota que está vigente até o momento, dolutegravir implica, a recomendação é que a prescrição seja acompanhada de uma prescrição em orientação de contracepção segura, viabilizar o acesso à contracepção ao paciente que está recebendo a prescrição, então não adianta a gente falar, tem que fazer contracepção, mas ela tem que saber onde pega a pílula, que contracepção, qual, o que vai ser prescrito, então a gente tem que integrar com os serviços que oferece contracepção, ou oferecer no próprio serviço, métodos contraceptivos, a gente, o Ministério recomenda a genotipagem, mulheres que estão planejando gestação, ou engravidaram, fazer a genotipagem, que engravidaram, né, fazer a genotipagem, pré-tratamento, porque se o vírus for multissensível, efavirense é uma opção segura, né, por conta da larga experiência com efavirense, e nesses estudos todos, de desfechos adversos na gestação para mãe e bebê, efavirense foi sempre uma medicação para a qual, com a qual foi pouco frequente, né, menos frequente que outros esquemas, né, inclusive o dolutegravi no estudo de Cepamo lá em 2018, né, então as opções ficaram efavirense ou inibidor de protease, né, isso é bastante diferente de recomendações internacionais, né, que recomendam hoje, né, o que que aconteceu? Aquele estudo em Botswana, foi, os dados dele foram, se deu segmento às análises de incidência, e a partir de análise de mais mães expostas a dolutegravi, se verificou que o aumento, não houve a diferença estatística na incidência de defesa de tubo neural, né, então, nas mulheres, a cada mil mulheres com dolutegravi, teve 1.9 de defeito de tubo neural, e 1.1 com esquema sem dolutegravi, e essa diferença entre esquemas com e sem não foi estatisticamente diferente, né, embora uma tendência a que o aumento tenha sido observada, mas a partir dessa nova análise do TSEPAM, tanto o DHHS, né, os norte-americanos, quanto a OMS, relaxaram em termos de restringir o dolutegravi a mulheres em idade fértil, né, considerando que esquemas com dolutegravi, quando a gente compara com efavirense, tem uma série de outras coisas, né, por exemplo, a eficácia do esquema frente à prevalência de resistência a efavirense alta nas populações, então, a eficácia do dolutegravi, por conta de resistência maior do que o efavirense, então, se considera que tanto os americanos quanto a OMS recomendam que para mulheres com potencial de engravidar, o dolutegravi seja também, esteja entre as opções de tratamento, tá? Todas as diretrizes recomendam que se discuta com a mulher que está em idade fértil, né, tanto o desejo de engravidar, planejamento, mas também o potencial, né, de desfechos adversos com a terapia antirretroviral, e a questão do dolutegravi com o aumento de defesa de tubo neural. Mas, então, a mulher tem que saber que houve essa dúvida, que ainda é precoce, que tem uma diferença, mas que tudo indica, né, a tendência é achar que o benefício é maior para a mulher, né, já que a diferença não foi estatisticamente diferente, e a OMS e os norte-americanos recomendam, aceitam que o dolutegravi esteja entre as opções, né, e as outras opções são efavirense e nidodiprotease, né. Em relação ao halutegravi, que é uma outra opção no documento norte-americano e europeu, a OMS considera que o halutegravi, porque é duas vezes ao dia e tem a barreira genética mais baixa, não, e os estudos que, ah, não, tem pouco estudo com, em relação a mães que engravidaram, tem, numa análise de quase 2 mil mulheres grávidas que engravidaram com o halutegravi, num estudo prospectivo, não houve defeito de tubo neural, mas são 1.900 mulheres, né, então é um número muito pequeno, que não daria uma diferença estatística aqui também, né. Então, se considera que o benefício geral de usar o dolutegravi supera as desvantagens dos outros esquemas aí, né. Em relação ao nosso PCDT, a gente ainda não tem um texto sobre gestante, a nota, essa nota técnica está sendo discutida, né, a questão das 12 semanas, se vai ficar 12 semanas, ou se a gente pode considerar 8 semanas como seguro, que é até onde o período que o tubo neural está sendo formado, né, então tem bastante discussão ainda, e não há uma nova nota depois dessa de 2019, né, e se espera que isso vá acontecer ainda até o final de 2021, né, então no momento está valendo a nota de 2019, né, mas acho que aí a gente deve ter algumas mudanças em breve. Em relação à tuberculose, também foi atualizado em dezembro de 2019, por meio de uma nota técnica, a partir de dados de um estudo que mostrou que a dose dobrada de dolutegravir, em quem usa rifampicina, supera a questão da interação medicamentosa, então o dolutegravir passou a ser considerado como esquema na terapia inicial, em dose dobrada, também um esquema adequado para a TAT-ATB, então em vírus multissensíveis, efavirense ou dolutegravir em dose dobrada, quando não se sabe, não se há genotipagem pré-tratamento, ou o vírus tem resistência transmitida a efavirense, né, então isso aqui mudou desde 2018, foi um avanço, né, porque não precisar usar rifabutina no caso de haver resistência transmitida a efavirense, é um grande, facilita muito a vida da gente, do paciente, né, posologia, adesão, então, agora a gente tem que lembrar que em casos de vírus multiresistentes, né, quando o tenofovir e 3TC não estão ativos, por exemplo, pacientes, muitos pacientes com tuberculose são pacientes já em terapia de resgate, com vários abandonos de tratamento, e muitas vezes não tem, num esquema como esse aqui, com dolutegravir, tenofovir 3TC e dolutegravir de dose dobrada, não tem duas drogas, nenhuma droga ativa para acompanhar o dolutegravir, então, para esses pacientes que têm resistência a todos os ITRNs, esse esquema não é uma opção, né, aí a gente continua a ter que usar um esquema contêiner unidor de protease e lançar a mão da rifabutina, né, mas para a terapia inicial, essa é uma mudança que foi muito bem-vinda e facilita muito a vida da gente, né, e lembrando aqui, de novo, o timing do tratamento de TB, então, nos documentos internacionais, não se separa, né, o de TB para, nesses documentos atuais de 2021, de TB para o resto dos pacientes, que então é tratamento rápido, dentro de duas semanas, para todo mundo, tá, tanto no documento europeu quanto no americano, e no brasileiro, essa separação, de novo, é um destaque para quem não pode, de jeito nenhum, esperar, né, que são aquelas pessoas com imunodeficiência muito grave, CD4 muito baixo, que não podem, de jeito nenhum, começar depois de duas semanas, então, tem que ser dentro de duas semanas. Essas pessoas que têm CD4 mais alto, no nosso documento, tá dentro de oito semanas, mas não é que você tem que esperar oito semanas para tratar, é que, se você for esperar, até oito semanas é tolerável esperar, né, mas nos documentos internacionais, atuais, né, o DHHS e o europeu, eles, de modo algum, fazem essa diferença de, se o CD4 alto não pode começar mais tarde, é para começar mais tarde, não, como todo mundo, deve começar rápido, dentro de duas semanas. Tem mais, essas pessoas que têm CD4 mais baixo, elas têm mais síndrome de reconstrução imune? Tem, tá? São essas pessoas, justamente, que precisam começar mais cedo, que têm maior incidência de síndrome de reconstrução imune, mas a síndrome de reconstrução imune, em geral, não aumenta o risco de óbito, né, raro você não conseguir manejar com corticoide ou sintomaticamente, enquanto o não uso de antirretroviral, ou o uso tardio, aumenta a morbidade e mortalidade, tá? Então, não se deve esperar, isso aí deve mudar num texto do nosso PCDT novo, porque ainda tem muitas áreas de confusão e muita gente que interpreta que se tem que esperar para começar quando tem tuberculose, tá? Quando está bem claro, é bem unânime hoje, através de todos os documentos, que não, é em até duas semanas, tá? Ou em relação à terapia de resgate, quais são os avanços, né? A gente tem no nosso documento de 2018, basicamente três esqueletos de esquemas de resgate de primeira linha, né, que é a primeira opção, dois ITRNs com inibidor de protease, né, que nesse momento aqui era a Tazana ou Darunavir, aqui de novo, uma combinação de inibidor de protease com inibidor de integrase, ou um esquema com três classes, né? Isso aqui, agora, esse esquema de três classes, ele deixa de ser opção para resgate de primeira linha, assim como também é em qualquer outra diretriz internacional, né? O DHS, agora, de julho, agora, de junho, ele mudou aquele mantra que tinha de três drogas ativas, duas, de preferência, três drogas ativas para resgate, para qualquer resgate, finalmente saiu do texto DHS, DHS, eles colocam dois, precisa ter dois medicamentos ativos com pelo menos um, com uma barreira alta, né, que é Darunavir ou Dorotegravir. Na verdade, essa prática, tanto os norte-americanos, como os nós, os europeus, já vem fazendo há muitos anos, né, de não, de reciclar dois ITRNs e dar um inibidor de protease. Aqui, invariavelmente, na segunda linha, a lamivudina está comprometida, tem resistência à lamivudina, né? Mas é suficiente, a gente sabe, já há alguns anos, que uma droga, um medicamento de alta barreira, como o inibidor de protease com Ritonavir ou Dorotegravir, pode estar acompanhado de medicamentos ITRNs com resistência, que o esquema é suficiente para resgate, tá? E supressão viral. No caso de inibidor de protease, esses dois ITRNs podem estar comprometidos com mutações e ainda assim, esse esquema funciona muito bem, tá? Muito bem, ou melhor que um esquema com mais medicamentos, tá? No caso do Dorotegravir, essa é a novidade agora, né? Para resgate, a gente usar o Dorotegravir, tá? Desde que o indivíduo seja virgem de... não seja falha inibidor de integrase, né? Seja paciente que tem... não tem resistência a inibidor de integrase, mais dois ITRNs, mas nesse caso, um ITRN tem que estar com certeza 100% ativo, tá? Tem que estar ativo para esse esquema ser suficiente para resgate, né? Então, por exemplo, se a gente tem resistência a tenofovir e a lamivudina, tenofovir, lamivudina e Dorotegravir não deve ser utilizado no resgate, tá? Tem que ter pelo menos um ITRN ativo, tá? E a combinação de IP com Dorotegravir, no caso aqui, outra mudança, eu esqueci de mudar aqui no slide, mas esse IP aqui agora passa a ser Darunavir 800mg com 100mg de Ritonavir, tá? Então, para resgate em pacientes que têm vírus com a protease sem mutações, ou seja, virgens de inhibidores de protease e aqueles que têm falha a IPR, né? Que normalmente não tem mutação, eles podem usar Darunavir uma vez ao dia com dois ITRNs, tá? Dorotegravir, se um ITRN está ativo, conforme a genotipagem, então, nesse caso, para usar isso, a gente precisa da genotipagem, e ou apenas o Darunavir com Dorotegravir sem ITRN, tá? Então, esse é um esquema também que pode ser usado em resgate, só devemos lembrar que esse esquema sem ITRN de Daruna com Dorotegravir, nós não temos evidências de estudos clínicos ainda para dizer que ele é comparável a esquemas que tem ITRN, tá? Nós temos estudos de simplificação, que dizem que isso é bom para simplificar, e estudos de início de tratamento de Raotegravir com o Darunavir, que nesses estudos, né, o esquema duplo foi tão bem quanto o tradicional, desde que o CD4 não fosse inferior a 200 e a carga viral não fosse acima de 100 mil. Então, para resgates de primeira linha com CD4 muito baixo, carga viral muito alta, a gente tende a preferir esquemas com dois ITRNs, tá? Porque esses esquemas são bem testados em vários estudos e eles funcionam ainda que os ITRNs tenham resistência, tá? Basicamente, principalmente com inibidor de protease, tá? Nesse caso aqui a gente tem o estudo Downing, né, tem menos estudos, mais estudos observacionais e o estudo Downing que é randomizado. Recentemente, um estudo na África do Sul, Nádia, mostrou que mesmo com alguma resistência aqui a tenofovir, pode ser melhor, pode se resgatar com esse esquema, mas isso é um estudo ainda que ainda nós vamos esperar, né, para ver se isso aí se comprova mesmo, né? Por enquanto, esse esquema está reservado para quem tem um ITRN ativo, né? Então, aqui, na verdade, esse avanço aqui de usar duas drogas ativas só no nosso documento apareceu antes do DHHS, que apareceu só aqui em 2021, interessante isso, embora esses esquemas aqui já estivessem discutidos nesses documentos, né? bom, agora simplificação, o que a gente tem de simplificação, que eu acho, no meu ponto de vista, um grande avanço que a gente incorporou agora na terapia antirretroviral. Todas as diretrizes têm reforçado muito, dedicado um capítulo à simplificação, né? A gente tem essa nota de 2019, que a primeira uso da terapia dupla no nosso documento, né? Apareceu aqui em dezembro de 2019, e aqui simplificação para quem já está com carga viral indetectável, né? E agora, em 2021, nós estamos discutindo, vai sair uma nota também, tem uma intenção do programa, do departamento de ampliar o uso de esquemas antirretrovirais simplificados, né? Orientar e ampliar para pessoas que têm vírus multissensíveis e estão em supressão viral. Então, são aquelas pessoas que iniciaram a terapia antirretroviral com esquema tradicional, triplo, e se mantém em supressão viral. Então, a primeira opção para essas pessoas de simplificação é lamivudina condolotegravir, é um esquema que já está bastante estudado, até para terapia inicial, mas para simplificação, agora com vários estudos de vida real, também já sendo apresentado agora na IAS, também na AIDS do ano passado, com eficácia em longo prazo, igual à terapia tradicional. Então, como a gente tem a perspectiva de, em breve, ter a disponibilidade da lamivudina e do lutegravir combinados em uma pílula única, esse tratamento é altamente atrativo, né? A gente passa de três para dois medicamentos e de dois comprimidos para um comprimido para manutenção do tratamento, né? Então, para pessoas nessa situação, vírus multissessível em supressão viral, a terapia dupla com darunavir é uma alternativa apenas para aqueles que não podem usar o dolutegravir, né? Ou por uma contraindicação específica da pessoa alergia, que é muito raro, vocês sabem, ou uso concomitante de medicamentos que interagem, como rifampicina, por exemplo, cababazepina, mesmo que você dobre a dose, não é recomendado fazer terapia dupla nesses casos, tá? Existem estudos em andamento, em planejamento, na verdade, de terapia dupla com dose dobrada para tuberculose, por exemplo, mas a gente não tem ainda nenhuma evidência, nenhum resultado de estudo, nem estudo completado com essa estratégia, tá? Então, por enquanto, nós não sabemos nem se vai ser possível, né? Mas essas estratégias simplificadas com 3TC, com lamivudina, elas são restritas a pessoas que tem nunca falharam, ou seja, 3TC 100% ativo e dolutegravir ou darunavir 100% ativo, tá? Então, são pessoas com vírus multissensíveis, nunca tiveram falhas, que aderem bem ao tratamento, o critério para fazer essa simplificação que está sendo discutido deve ser duas cargas virais indetectáveis, sendo a mais recente a menos de 6 meses, né? Então, a pessoa tem que ter pelo menos 6 meses de tratamento com duas cargas virais indetectáveis, não pode ter hepatite B, nem tuberculose, e aqui está a idade maior, maior ou igual a 18 anos, né? que é uma coisa que vem aparecendo sempre nos nossos notas e documentos, que, do meu ponto de vista, é uma coisa que tem que ser discutida, porque, se a gente pegar, por exemplo, o, a diretriz norte-americana e a europeia, ela é diretriz de tratamento em adultos e adolescentes, né? Não tem muito sentido a gente tratar uma, um adolescente de 15 anos diferente de um, do ponto de vista farmacológico, né? Diferente de uma, de uma pessoa de 18 anos, né? Então, eu acho, conversando com colegas pediatras, a gente, a impressão que eu tenho é que a gente cria mais um problema para essas adolescentes que nasceram com HIV, que já tem tantas dificuldades, se a gente restringir essa opção por um motivo separar 18 anos, por quê, né? 18 anos você tira a carteira de motorista, mas a farmacologia, a farmacocinética, depois a adolescência já é parecida com a do adulto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que esses 18 anos talvez tenham que ser discutidos, tá? Isso é uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a gente deveria, a terapia antirretroviral que a gente discute no PCDT de adulto, ela deve caber para os adolescentes também, né? A gente cria problema para os adolescentes, mas que os pediatras e para os pediatras já tem muitos problemas para manejar a terapia antirretroviral, né? Bom, então, essa ampliação é uma perspectiva boa de avanço, a ampliação de esquemas simplificados na situação, no cenário de resgate, também é uma perspectiva, né? É uma coisa que está sendo discutida e que a gente já vem fazendo mais sobre, com o auxílio da Câmara Técnica, sobre o crivo da Câmara Técnica, tanto a simplificação da terapia inicial como no resgate, mas que tende a ser mais ampliada, né? Então, atual, para esse cenário de resgate, o único esquema duplo que se coloca é Darunavir com Ritonavir, desde que tanto o Darunavir como o Dontegravir sejam 100% ativos, ou seja, não pode ter mutação para Darunavir na genotipagem e não pode ter falha prévia ou mutação, falha prévia com Raltegravir ou com Dontegravir ou mutação, tá? Então, 100% ativos esses dois se pode simplificar, então, o indivíduo que está com carga viral indetectável passar a usar terapia dupla e a gente não precisa do ITRN aqui, né? Aqui, de novo, tem a questão dos 18 anos, que eu acho que deve ser discutida e os critérios de exclusão são as pessoas que não aderem ao tratamento, pessoas que, a pessoa tem que estar com carga viral indetectável, é simplificação, não é resgate, e a exclusão de co-infecção pelo vírus B e tuberculose, tá? Porque daí não cabe esse esquema, né? Então, os esquemas de simplificação, eles, eu considero um grande avanço, tanto de terapia inicial, como no contexto de resgate, se a gente pensar na quantidade de pacientes envelhecendo, né? A gente tem muitos pacientes, muitas mulheres em fase de pós-menopausa, com osteopenia, risco de osteoporose, doença renal crônica, então, esses esquemas duplos, eles beneficiam muitos pacientes, potencialmente, né? E eu acho que é um momento que há menos remédio, a gente está num momento do PCDT, que diminuir remédio está representando um grande avanço, né? A gente acostumou nesses anos todos a pensar em avanço como um remédio novo, outro remédio novo, outro remédio novo. E agora, não é só no nosso PCDT brasileiro, mas no americano, no europeu também, a simplificação está sendo considerada um avanço e tem capítulos separados para simplificação, tá? Para a gente fazer simplificação segura, que possibilita o uso de menos medicamentos, né? E com isso, o potencial em reduzir toxicidade, né? E simplificação também, à medida que a gente passa a ter pílulas combinadas, né? Bom, mas tem outros avanços aí que a gente gostaria de comentar também. Então, a gente está, no momento, o Daruna V com 800 miligramas, a gente está passando a usar, vai haver, provavelmente, um grande estímulo por parte do programa da gente migrar pessoas que podem usar Daruna de 800 uma vez ao dia, né? Ao invés da posologia de 12 em 12, são aquelas pessoas que têm vírus sem mutação para Daruna V, então, se, está havendo uma discussão para que não seja necessário para tentar minimizar a necessidade de câmara técnica, né? Mas, então, com alguns critérios que tornam seguros, né? A gente, por exemplo, o indivíduo não ter falha prévia sem, falha prévia com N2 de protease sem Riduna V, né? Porque o risco de mutação na protease é muito grande. Ou se o indivíduo tem genotipagem com mutação para o Daruna V, também não pode, mas é um grande número de pessoas que vai poder usar Daruna V uma vez ao dia, de 800 miligramas. O TAF e FTC agora vai ser para pessoas que têm hepatite B, né? E vai poder ser utilizado, né? Com pessoas que têm co-infecção com hepatite B e tem contraindicação para o TDF, vai ser, provavelmente vai ser assimilado, né? Mas aí no contexto de câmera técnica ainda, isso tudo está em discussão ainda, pílulas combinadas, né? Que a gente precisa que vão conferir avanços para o nosso tratamento também. Então, eu acho, na minha opinião, a pílula combinada que, eu esqueci de colocar aqui, a lamivudina com o dolutegravir, né? que eu acho que é a primeira que vai fazer muita diferença para a gente, porque, por conta da simplificação e a gente pode usar também em esquemas de resgate combinados com o inibidor de protease. Então, acho que eu esqueci de uma pílula combinada importante aqui, a 3TC com o dolutegravir, né? Uma segunda pílula que eu tenho muito interesse é, é, mas, que está em discussão, ou, quer dizer, não sei nem se está em discussão, mas é uma coisa para o futuro, mas que eu vejo com muito interesse é a combinação de uma pílula de resgate com, de uma pílula combinada com o inibidor de protease que permita a gente uma terapia de resgate com pílula única, né? Os pacientes que precisam de resgate frequentemente foram pacientes que tiveram problema de adesão no passado, né? E continuam tendo as mesmas dificuldades, e eu acho que isso aqui faria grande diferença no nosso arsenal, tá? Mas é uma coisa que eu acredito que ainda não esteja, até onde eu sei, não tem discussão sobre, sobre essa pílula ainda, né? Outra pílula que combinada é interessante é o TAF combinado com bictegravir, né? A gente teria aí a vantagem do TAF, né? em relação em relação a risco ósseo, tal, e numa pílula combinada, né? As diretrizes internacionais não diferenciam, listam como recomendadas, mas não diferenciam muito como vantajoso em relação ao que é a recomendação mais comum, que é ter tenofovir, 3TC e dolutegravir, né? Tem a vantagem da pílula única, tem a desvantagem do TAF dar mais ganho de peso, combinado com dor de integrase e alguns problemas de interação, mas também é uma pílula única que pode ser útil aí nas questões de adesão, particularmente para pacientes que talvez não possam usar tenofovir, daí a gente não vai usar abacavir, não vai usar AZT, e aí a gente tem que passar para uma combinação, por exemplo, dolutegravir com inibidor de protease, para alguns pacientes que não precisam de inibidor de protease, não tem, é vantajoso dar um esquema baseado em inibidor de integrase, né? Então é uma coisa interessante também. nos outras simplificações, né? Que tem, que já aparecem nos documentos internacionais, uma outra é o esquema de longação com cabutegavir e riopevirina, que a gente também ainda não está discutindo nesse momento, até onde eu sei também no Brasil, em termos de PCDT, né? e também eu esqueci de botar nesse slide os medicamentos para vírus multiresistentes, que também é uma demanda, são poucos pacientes, mas são pacientes para os quais a gente não tem solução, tá? Então, Ibalizumab, Fostensavia, são medicamentos necessários, né? Caros, porém são poucas pessoas que vão necessitar, então são, a questão é discutir aí uma dinâmica, certamente com câmara técnica, tal, mas tem alguns pacientes que precisam desses medicamentos novos para vírus multiresistentes também, então são avanços que a gente precisa ainda atingir, né? Então, vou terminando, que eu acho que eu já falei mais do que eu deveria, então só lembrar que para vocês, eu acho o PCDT, assim, é um documento que é muito criticado, né? E tem que ser mesmo, que a gente sempre quer melhorar e tem que tratar muita gente de um jeito mais certo possível, então é difícil a gente conceber as regras, né? Nas discussões, assim, fazer regras que sejam gerais, uniformes, fáceis de compreender e que sirvam para a maioria dos pacientes, né? E, ao mesmo tempo, deixando espaços de esquemas diferentes de flexibilização, individualização, com muito, pedindo auxílio aí em geral para as câmaras técnicas, né? Mas eu acho que é uma arte conseguir fazer um documento desse, né? É difícil, eu acho, e acho que tem que ser muito criticado mesmo, muita gente tomando terapia antirretroviral e a gente quer fazer com menos erro possível, né? Então, eu agradeço a vocês, a atenção, desculpa um pouquinho à confusão, eu acabei preparando a aula bem rapidamente e agradeço a atenção de vocês. Mônica, muito obrigado pela excelente exposição, eu acho que poucas pessoas poderiam ter a habilidade para fazer essa análise com tanta objetividade, tanta riqueza de informações, muito obrigado pela sua, e nós temos várias questões aqui para o final da apresentação. Então, eu queria agora ter o prazer de chamar o meu querido amigo, o professor Alexandre Naime, eu já o apresentei, mas vou dizer de novo, ele é chefe do Departamento de Infectologia da Unesp de Botucatu e chefe também do serviço de HIV daquela universidade e vai nos falar sobre, então, os novos antirretrovirais, que nós podemos esperar aí do futuro. Muito obrigado, viu, Alexandre? Muito boa noite, Paulo, boa noite, Mônica, um grande prazer estar aqui essa noite com vocês, meus grandes amigos de tantos anos na luta contra o HIV, boa noite a todos que estão acompanhando essa terça com a SPI, um evento já clássico e que tem contribuído muito para educação médica continuada, e agradeço o convite para que hoje a gente possa debater um tema que é bastante futurístico, é uma visão bastante pessoal minha, quando o Paulo me deu esse tema eu lembrei, obviamente, que nós estamos em 2021 e que nós estamos completando 40 anos exatos da descoberta do HIV, então o tema que nós temos hoje é o futuro do tratamento do HIV em 2021, exatamente 40 anos após a descoberta da AIDS. Os primeiros cinco casos de uma imunossupressão grave em homens que faziam sexo com homens foram reportados no dia 8 de junho de 1981 numa revista do Center for Disease Control de Atlanta, nos Estados Unidos, que reportava o colega Gotlieb, cinco casos de epidemocistose, na época ainda era epidemociste Carine, hoje já até mudou de nome, chama Girovese, então eu trouxe uma perspectiva muito pessoal do que nós temos para o futuro do tratamento do HIV a partir de 2021, a partir desse ano, 40 anos depois, né? Paulo já me apresentou, sou chefe do Departamento de Infectologia aqui da Unesp, da Universidade de Medicina em Botucatu, sou responsável pelos ambulatórios de HIV junto com outros colegas, com a professora Lenice, há muito tempo, há mais de 15, 16, quase 20 anos já, e pertenço também à Sociedade Brasileira de Infectologia, compondo o Comitê de Terapia do HIV no Ministério da Saúde trabalho como médico de referência de genotipagem, assim como Paulo, assim como Mônica, e para essa apresentação eu não tenho potenciais conflitos de interesse, apesar de trabalhar com diversos laboratórios da linha de HIV em relação a palestras ou consultorias. Então, o que eu trouxe de modo, uma visão muito pessoal, é primeiro traçar uma linha evolutiva da terapia antirretroviral, novas estratégias de combinação dessas medicações, novas vias de administração e novas drogas no tratamento do HIV. Então, nós tivemos, na verdade, nesses últimos 40 anos, uma verdadeira revolução que inicialmente ficou muito ligada ao número de drogas, porque através de tentativa e erro, os primeiros antirretrovirais, o AZT lá em 87, foi feito em monoterapia, tinha lá uma certa redução na carga viral, mas logo já havia uma seleção de cepas resistentes e aí a carga viral voltava a subir, o que se transformava em termos de benefício clínico em apenas alguns meses ou poucos anos de aumento de sobrevida. Depois, se tentou duas drogas e aí a carga viral conseguindo reduzir um pouco mais, um pouco mais de um log, mas aí o mesmo mecanismo de seleção de resistência e volta aos níveis anteriores de carga viral com redução do benefício clínico e foi somente lá pelos idos 94, 95, 96, a estratégia de três drogas com carga viral indetectável e os benefícios que a gente sabe que a carga viral indetectável tem, que é aumento da expectativa de vida, muitas vezes próximo da população sem HIV e a questão de não transmissão e isso até na época levou a uma notoriedade muito grande do colega David Huck que foi um dos que primeiro propôs a estratégia de drogas combinadas, mas não é nenhuma questão de número, é mais uma questão de potência das drogas e de barreira genética. Nós passamos por algumas fases, uma visão pessoal minha também, então a primeira fase que nós tivemos lá de 87 a 94 era apenas aumentar a sobrevida dos pacientes, depois atingimos uma fase em que a carga viral era algo factível, mas com um preço muito alto, eventos adversos nas primeiras drogas que compunham o famoso coquetel-coquetel, porque era um punhado de drogas que o paciente tomava, realmente tinham eventos adversos às vezes impeditivos para que o paciente continuasse a terapia antirretroviral e depois passamos por uma fase de incorporação de novas medicações entre 2004 e 2009, principalmente Rautegravir, Darunavir, a Infovertida que apesar dos pesares teve uma ação fundamental no resgate de inúmeros pacientes e nessa fase nós conseguimos resgatar muitos daqueles pacientes multifalhados dessa primeira fase ou ainda da fase de monoterapia ou duploterapia e agora nós vivemos uma fase bem diferente nos últimos de 2009 para cá nos últimos 10, 12 anos uma era em que é bastante mais fácil alcançar e manter a carga viral indetectável a sustentabilidade da carga viral indetectável por conta da alta potência da alta barreira genética e do relativo baixo percentual de eventos adversos dos esquemas que compõem as principais opções iniciais então tivemos aí o surgimento de inúmeros antirretrovirais na linha do tempo várias classes e com esse benefício que a gente já discutiu de alcançar a carga viral indetectável que tem um impacto importantíssimo no aumento da expectativa de vida talvez muito próxima de uma pessoa que não tem HIV aumento da diminuição da morbidade e leva a uma diminuição de custo a longo prazo a redução de número de casos novos a gente sabe que um indivíduo indetectável é intransmissível nós só conseguimos ver principalmente na África a redução de casos novos depois do aumento da disponibilidade da terapia antirretroviral e outros benefícios menos palpáveis mas talvez plausíveis como diminuição da inflamação crônica e diminuição do reservatório proviral então é a questão do super indetectável né a Mônica já comentou bastante do PCDT e hoje em dia nós temos vários mecanismos de ação de drogas que já estão no mercado e de drogas que estão entrando no mercado que a gente vai discutir temos lá inibição tanto da ligação do vírus da taxa do vírus quanto inibição em relação ao CD4 quer ser por anticorpos monoclonais ou por outras ações inibidores da CCR5 inibidores de fusão inibidores da transpitase reversa e aí análogos nucleosídeo não análogos nucleosídeo e uma nova classe que vem chegando que são os inibidores de translocação da transpitase reversa uma droga chamada eslatravir a gente vai discutir daqui a pouco os inibidores de integrase e os inibidores de protease então nós estamos com um arsenal terapêutico cada vez maior em que pese que muitas vezes nem sempre mais significa coisa melhor às vezes menos é mais a gente vai discutir isso também em relação aos avanços da terapia então eu fiz aqui uma tabelinha muito pessoal também tentando separar essas drogas nós temos em levando em consideração as drogas que estão registradas nos Estados Unidos ou que estão muito próximas disso cerca de oito a nove classes os inibidores de CCR5 Maraviroc os inibidores de atestim de entrada de CD4 Ibalizumab e o Fostenzavir o Fostenzavir que são principalmente utilizados utilizados para pacientes multifalhados inibidores de fusão influvertida que não é mais usada de forma significativa os inibidores da transplitase reversa análogos ao nucleosídeo classe bastante famosa e mais antiga os inibidores não análogos do nucleosídeo os inibidores de translocação da transplitase reversa os inibidores de integrados e os inibidores de proteados então isso a gente vai ter que cada vez mais se familiarizar porque essas drogas vêm chegando em indicações que podem ser mais específicas como pacientes multifalhados ou ainda em situações de novas apresentações que não seja só apresentação oral ou até em novos esquemas antirretrovirais mas eu queria voltar no ponto que a Mônica falou bastante que eu também sou entusiasta que é a questão da simplificação ou desintensificação que é na verdade um avanço que mostra que menos é mais que significa basicamente você retirar uma droga que esteja causando toxicidade no caso principalmente os inibidores de transplitase reversa análogos nucleosídeo tenofovir por conta de toxicidade renal óssea o abacavir quer seja por questão de hipersensibilidade ou por talvez aumento da possibilidade de infarto agudo do miocardio e o AZT por conta da toxicidade mitocondrial e lipodistrofia ou seja em pacientes que você tenha a carga viral já estabelecida indetectável por seis meses a um ano e que estejam em três drogas é possível a simplificação a Mônica falou bastante do PCDT das regras brasileiras com o 3TC da Aronavir o 3TC do Lutegravir mas alternativamente em pacientes também talvez com falha do Lutegravir e da Aronavir lembrando que simplificação é diferente de terapia inicial dupla que aqui no Brasil não está contemplada mas existem possibilidades de uso em guidelines do exterior e na verdade a simplificação é algo que já é bastante antigo na literatura já começou há muito tempo com os inibidores de protease mais lamirugina depois mais recentemente com o Lutegravir e lamirugina esse aqui é um compilado de estudos de simplificação existem estratégias que a gente vai comentar de inibidores de integrados com inibidores no análogo do nucleosídeo ou mesmo de Darunavir com o Lutegravir então você pode simplificar de diversas maneiras e aqui tem alguns estudos que mostram isso alguns deles a Mônica já comentou simplificação com o Darunavir para pacientes que estejam obviamente contemplados naquela situação de manutenção da carga virada indetectável não pode ter hepatite B tem que ter boa adesão mostrando que a simplificação com o inibidor de protease ou a manutenção de esquema triplo mantém o mesmo nível de carga virada indetectável com benefício de redução da toxicidade dos análogos que seja o Tenofovir que seja o Abacavir a mesma coisa para a Dolutegravir estudando que também é um vírus mais clássico em relação à simplificação mostrando o mesmo benefício de manutenção da carga virada indetectável com apenas duas drogas lamirudina e Dolutegravir ou ainda a simplificação feita com Dolutegravir e Darunavir que pode ter um valor principalmente em pacientes que tenham algum grau de falha emigrador de protease ou que tenham algum possível mecanismo de interação medicamentosa com outros fármacos então a simplificação tem como benefício diminuir a toxicidade dos análogos de nucleos de nucleotíde melhorar a tolerabilidade desses esquemas muitas vezes diminui o número de comprimidos melhorando a adesão diminui a questão de interação medicamentosa e pode reduzir custos os cuidados necessários é justamente observar que esse paciente tem que ter uma sustentação da carga viral indetectável de seis meses de seis a doze meses e usar preferencialmente lamirudina com Daruna ou Dolutegra por conta da alta barreira genética e potência dessas duas drogas ou ainda em situações especiais Dolutegra com o Darunavir obviamente passando por câmera técnica e aprovação sempre levando de considerar as mutações pré-existentes desse paciente evitando monoterapia que ele deu de protease ou Dolutegra eu queria mostrar para vocês um trabalho que foi aceito ano passado na verdade é a nossa experiência aqui do HC da UNESP do nosso serviço de infectologia que esse ano na verdade já está completando dez anos de estudo da simplificação eu falei para vocês que era clássico nosso primeiro paciente simplificado foi em 2010 então nós temos uma coorte de vida real que agora até já aumentou esse trabalho que foi aceito no HIV na Patates da América a gente já tem mais de 220 pacientes simplificados quer seja com Lamivudine Daruna ou Lamivudine Dolutegra alguns poucos com Dolutegra e Daruna e alguns poucos com monoterapia com Daruna um caso muito específico que se depois sobrar tempo eu comento na discussão mas mostrando que em vida real isso também funciona e os pacientes se mantêm indetectáveis na imensa maioria dos casos cerca de 95% da nossa coorte e os casos que falharam são simplesmente casos que você detecta baixa adesão então mais uma um estímulo mais uma visão de que na verdade o futuro pode ser reduzir o número de drogas se essas drogas como Eldarunavir ou Dolutegravir contemplem a questão de alta barreira genética e alta potência um outro avanço que nós estamos aguardando no Brasil é o quinofovir alafenamida que é uma molécula diferente do quinofovir desproxil que nós temos o quinofovir desproxil do PDF ele tem uma metabolização que envolve toxicidade da célula do túbulo proximal na verdade existe uma inibição do DNA da DNA polimerase das mitocôndrias dessa célula mitocondrial do túbulo proximal renal isso pode levar a um acúmulo do déficit da função tubular proximal e aumento da creatinina esse é um dos mecanismos de lesão do quinofovir desproxil e o quinofovir alafenamida que é uma molécula que não é nova que já tem alguns anos no mercado internacional ele não tem esse tipo de ação porque tem uma concentração intracitoplasmática muito alta uma droga que quando você faz a ingestão já concentra muito dentro do linfócito TCD4 que é onde interessa e ela pode então ser utilizada principalmente ou deve ser utilizada principalmente quando você quer evitar toxicidade renal e também óssea relacionada ao tenofovir não é é basicamente uma tecnologia nova já está aprovada no Brasil pela Anvisa não foi incorporada ainda em termos de uso para os pacientes do SUS não foi incorporada ainda no TCDT quer seja de forma isolada ou combinada em outros tratamentos é algo que nós estamos esperando com bastante ansiedade que poderia resolver essa questão que a Mônica comentou do Abacavir para pacientes que tenham impossibilidade do uso do tenofovir distroxil falando do tenofovir alafenamide falando de novidades que podem chegar e que no futuro vão chegar existe a questão da combinação e comprimido único o Single Tablet Regimen STR que alguns exemplos que já existem no mercado internacional o BICTARB que é a combinação de tenofovir alafenamida e já vem o TAF com menos toxicidade com evitando toxicidade renal e óssea entre citabina e BICTAGRAVIR que é um inibidor de integrase essa medicação já tem registro na Anvisa já está aprovada no Brasil mas não tem incorporação pelo SUS é algo que pode ser discutido uma outra combinação que já foi pedida a aprovação pela Anvisa mas ainda não foi dado essa aprovação é o Sintuza uma medicação então que tem o tenofovir alafenamida também veja que essas novas combinações de tratamento antirretrogral em comprimido único já evitam o uso do tenofovir desproxil mostrando que ele ficou passado foi uma molécula que assim como outras milhares de vidas mas hoje no presente temos coisa melhor então o Sintuza é a combinação de tenofovir alafenamida entre citabina darunavir na dose de 800mg e cobicistate que é um booster de inibidor de protease com a mesma ação do ritonavir com menos evento adverso relacionado ao que a gente está acostumado ao ritonavir então uma combinação em comprimido único com inibidor de protease e essas duas medicações então com alta potência alta barreira genética como a gente comentou o bictegravir é uma molécula muito parecida com o dolutegravir tem as mesmas características de potência e barreira genética e o darunavir a gente já também já comentou desses predicados ou seja a incorporação dessas medicações pode facilitar a adesão evitar resistência e evitar toxicidade principalmente no que tange a toxicidade renal envolvida do tenofovir e até mesmo a combinação de comprimido único simplificado que é o dovato a combinação de dolutegravir e lamivudina que pode ser utilizado por exemplo na simplificação de esquemas que tem a toxicidade ao tenofovir e desproxil ou mesmo na discussão futura de início de tratamento com duas drogas naquelas condições em que isso seja permitido em que pese que isso no nosso PCDT ainda não está contemplado falando de pacientes que tenham resistência existe uma discussão ainda que não é em número muito grande de pacientes que sejam resistentes a múltiplas classes resistentes a mais de 3 4 classes de medicação e que você não tenha mais drogas ativas completamente ativas no seu esquema para fazer o resgate e aí duas drogas que já tem registro nos Estados Unidos é o Ibalizumab e o Costanzavir que servem então justamente para fazer esse resgate de pacientes multifalhados então pacientes que já tenham uma carga viral acima de mil e que já tenham resistência a mais de 3 classes a pelo menos um antirretroviral com mais de 3 classes então você expõe os estudos iniciais do Ibalizumab que é um inibidor de CD4 então você fazia Ibalizumab mais a base utilizada de antirretroviral aquilo que a genotipagem mostrava que podia funcionar mais e os resultados ainda que não sejam completamente excelentes são razoáveis em termos de manutenção de carga viral detectável em cerca de 40 a 50 em cerca de 40 a 50% dos pacientes com essa medicação então Ibalizumab é uma opção de tratamento de paciente multifalhado é uma medicação endovenosa feita para pacientes que tenham resistência a múltiplas classes aprovadas pelo FDA no mesmo sentido nós temos o Custensavir que também é usado indicado para pacientes multifalhados pacientes então que tenham resistência a mais de três classes em aprovação pelo FDA em julho do ano passado em julho de 2020 então considerando obviamente esse cenário de pacientes que tenham resistência a múltiplas classes a pelo menos uma droga de três ou quatro classes ainda que haja bastante eventos adversos alguns pacientes se beneficiam partindo para um outro tipo de grupo de pacientes nós temos já aprovados pelo FDA em prospecção para submissão aqui no Brasil os antirretrovirais de uso injetável de longa duração então um dos principais exemplos que inclusive já tem aprovação como eu disse nos Estados Unidos pelo FDA é o cabotegravir com rifivirina o cabotegravir é um inibidor de integrase a rifivirina é um inibidor de inibidor não análogo da transportase reversa então essa injeção ela é feita a cada quatro semanas e como é que funciona bom eu disse que foi aprovado pelo FDA né então como é que funciona o estudo então na verdade é o estudo que promoveu a liberação pelo FDA do cabotegravir com rifivirina os pacientes iniciaram com a formulação oral dessas drogas então o cabotegravir com rifivirina via oral mais uma terceira droga um mês quatro semanas de uso por conta da possibilidade de evento adverso e depois desses pacientes com um mês de tratamento via oral se não houvesse eventos adversos então o uso da medicação injetável por quatro semanas principalmente um público que tem a possibilidade de baixa adesão e o uso tanto da medicação injetável quanto da terapia oral teve dois braços do estudo manteve altos índices de carga virada indetectável e por isso houve a aprovação pelo FDA e existe também a possibilidade do uso do cabotegravir com rifivirina ainda sob a avaliação da FDA em pacientes que estejam suprimidos com outros esquemas então essa é uma análise de dois estudos do Atlas e do Per pacientes que estejam já indetectáveis em outros esquemas antirretrovirais de combinação de três classes então o switch a troca para cabotegravir e rifivirina uma injeção a cada quatro semanas com o mesmo sucesso virológico então no futuro identificando populações por exemplo usuários de drogas como crack ou pessoas que têm dificuldade de adesão ou outras populações que se beneficiem de uma medicação que possa ser injetada uma vez por semana essa é uma possibilidade é uma medicação que tem um perfil de adesão realmente muito bom de tolerabilidade muito boa e que pode ser considerado para algumas situações e aí na parte final dessa discussão eu trago algumas algumas moléculas né algumas em fase 1 eu vou falar principalmente do 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 Slatravir e do Lenecafavir que são drogas que a gente tem mais estudos clínicos próximos da realidade já falei do cabotegravir com ripivirina uma das mais esperadas ou das que tem mais resultados o Slatravir o Slatravir é uma nova uma molécula de uma nova classe inibidor de translocação da transpitase reversa na verdade ela tem um mecanismo de ação duplo ela age inibindo que é a fita de DNA corra na hora da transcrição e também é um inibidor análogo de nucleosíde ela tem uma dupla ação e é uma alta potência com uma meia-vida muito alta de 120 horas então existe a possibilidade do uso via oral mas também em relação ao uso injetável ou por implante então existem estudos ainda para prevenção mas que você pode fazer um como se fosse um implante de Slatravir que pode durar até 12 semanas então outras possibilidades de drogas de administração de elongação para Slatravir estão sendo feitas então os estudos com Slatravir de find doses de encontrar a dose adequada foram feitos com terapia tripla e a dose que foi selecionada principalmente foi a dose de 0,25 miligramas que se mostrou completamente igual às outras dosagens e uma outra molécula que também vem se mostrando bastante estudada no futuro da terapia antirratraviral é o Nenecapivir que é um inibidor de capsid proteico e que estudos de TK em monoterapia mostra uma potência muito grande em relação à queda da carga viral existem várias outras drogas em análise em relação ao ciclo replicativo do HIV muitas delas a gente sabe que podem vingar outras não mas acho que a mensagem que fica dentro desse cenário de múltiplas possibilidades é que nós temos hoje em dia um arsenal terapêutico que nos permite individualizar o tratamento do paciente muitas vezes como eu mostrei naquele racional da simplificação menos é mais mas existem algumas tecnologias que seriam bastante benéficas para o Brasil principalmente a incorporação do canocorril alafinamida e também de algumas opções de tratamento em single tab ou seja tratamento em pílula única o que facilitaria a adesão e diminuiria o risco de fara terapêutica eu quero terminar agradecendo a todos pela atenção e convidando vocês para conhecer o meu projeto de divulgação científica que também já tem bastante tempo mais de 10 anos e que tem canais no facebook arroba dr barbosa barbosa e o canal no youtube doutor alexandre naindo barbosa muito obrigado pela atenção muito obrigado bom então temos várias perguntas aqui da audiência muito interessantes as perguntas então eu vou passar a vocês aqui em primeiro lugar um colega ele comentou assim o departamento publicou nova nota pedindo para desconsiderar a nota do abacavia eu acabei de receber essa informação que eu perguntei lá no nosso grupo acho que a Mônica viu também o Ricardo Dias está colocando que a nota foi revogada ela saiu do site não está mais acho que a Mônica viu também não está mais no site e o Ricardo Dias disse que ela foi revogada eu acho que o problema com essa nota tem um o problema o formato dela a redação dela ficou muito confusa eu acho não é tanto a questão eu acho que a questão de descontinuar o abacavira é uma questão meio consensual assim né que é um medicamento que a gente pode com o que a gente tem hoje a gente pode abrir mão dele e está muito caro e muito inútil o abacavir na verdade na prática e acho que isso aí não tem muita discussão tanto mas eu acho que a nota como ela ficou na verdade eu li a nota com detalhe assim inteira hoje mesmo e ela ficou bastante confusa eu achei eu acho que algum tem coisa de resgate no meio eu acho que eu acredito que ela vai ser refeita reformatada né eu acho que a questão do uso do abacavir descontinuar eu tenho a impressão que não tem tanta discussão né mas eu acho que deve ser isso mas eu não sei não especificamente eu não sei pessoalmente de nada talvez o conteúdo né Mônica não vai mudar ela está bem confusa é talvez só só a edição né ou talvez basicamente eu acho que tem umas coisinhas que eu acho que deve mudar sim eu queria aproveitar já que nós estamos falando dessa nota eu 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 tive duas dúvidas sobre essa nota a primeira é quando a gente não pode usar a tenofobia por exemplo um paciente com eventualmente com uma depuração de cretinina muito rebaixada e tudo né é e não é raro a gente ter o diagnóstico desses pacientes nos últimos meses eu me lembro de ter feito dois diagnósticos de pacientes que foram diagnosticados na diálise na diálise né então aí a opção por AZT fica às vezes bem complicada em função de anemia né eles têm muitas vezes bastante anemia e a gente não tem a opção a opção do duplo da Aruna Ritona e do Alutegra como inicial a gente não tem essa opção apesar de que provavelmente a história não deve ser a mesma de Daruna Ritona e Alutegra que era duas vezes ao dia Alutegra com baixa barreira genética e tal aí o que você acha Mônica o que a gente poderia fazer nesse caso eu acho que na verdade isso é uma das coisas do problema da nota a nota da impressão que muda que põe o AZT como uma salvação né tá lá primeira opção AZT parece eu acho que na verdade tirar o Abacavir é pra esses pacientes aí a gente de qualquer forma tem que pedir uma coisa diferente do padrão primeira opção vai sempre ter que ter então vai ter que pedir um esquema pra câmara técnica que é assim hoje como é que tá né só que a gente se for o Abacavir não precisa pedir mas se não for o Abacavir qualquer esquema pra essas pessoas aí a gente faz por exemplo pacientes graves em início de tratamento a gente não começa com terapia dupla em geral começa com 3TC darunavir ritonavir dolutegravir né e é um esquema que não tá oferecido como alternativa primeira opção e eu acho que vai continuar sempre tendo esses esquemas então inclusive por exemplo pedir TAF pro comitê eu acho que será uma opção né eu acho que tem que tá claro porque ficou meio assim não tem o que fazer mas já não tinha o que fazer com esses pacientes a gente né e aí quando não tinha a gente fazia o que existia a possibilidade de dar lamivudina abacavir e dorutegravir o que é ruim é lógico que a gente não gosta mas por exemplo mas abacavir com carga viral alta não é muito bom também abacavir no paciente grave que tá internado que muitas vezes esse paciente é aquele que tá internado na UTI complicado porque você também não vai fazer o HLA ou não vai fazer aí ele vai ter reação você não sabe se vai ter porque ele tá lá entubado sedado então eu acho que esse paciente difícil é o mesmo que a gente ficou só que em vez da gente a gente nem vai eu considero assim eu acho que a nota não tá comunicando essa ideia que pra mim é essa em vez de você pensar no abacavir pra ele que muitas vezes a gente pensa e não pede faz outra coisa por causa disso tudo que eu comentei eu acho que a gente vai continuar tendo que pedir esquema de exceção pra esse paciente inclusive eu acredito que o TAF entre nesse esquema no tá eu acho que é isso a questão do TAF o que a Conitec aprovou foi pra co-infecção com HIVB né eu não sei se a Câmara Técnica vai ter a liberdade de fazer aí essa adaptação porque na verdade esse uso não estaria contemplado no SUS pela Conitec é eu acho que não eu acho que não agora não a minha isso eu tô falando minha opinião que eu acho que deve acontecer que o TAF deve entrar como opção pra 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 essa situação sem ter o abacavir porque daí entra nos esquemas excepcionais eu acho que tem que entrar não tem como e o que foi incorporado é TAF monoterapia não é o conformulado com a intricitabina foi só TAF né foi só TAF e outra coisa eu acho que é a questão do AZT aí que dá a impressão assim nossa voltamos pro AZT pra época do AZT não é isso é uma coisa assim que inclusive a gente já faz que é usar AZT no começo ali se for possível se o cara não tem anemia e daí depois de seis meses simplificar pra terapia dupla né uma outra coisa dessa nota também e Mônica o que a gente vê sempre que a gente tem menção esquema duplo nas notas é a questão de restrição à tuberculose na verdade a restrição à infampicina e medicações que diminuem o nível cérico do dolutegravir eu acho que quando a gente deixa lá restrição à hepatite B e tuberculose talvez a gente esteja passando uma informação errada parece que a doença tuberculose impede o uso do esquema duplo e não é na verdade isso né é o uso da rifampicina que impede talvez fosse melhor colocar ali o uso de medicações que reduzam o nível cérico do dolutegravir quer dizer eu acho que na nota de simplificação a nota de simplificação não foi publicada ainda né não eu acho que na nota de simplificação o planejamento pelo menos até onde eu sei é a contraindicação da dupla 3-tc-dolutegravir não é tuberculose eu acho que é exatamente o que você está falando é necessidade de interação farmacodinâmica que determine aumento da dose eu acho que é importante a ideia que está por trás está mais clara também na recomendação se não está mais confuso deixa eu passar outra pergunta aqui da audiência o paciente multifalhado com resistência a efavirense e ralutegravir com tuberculose melhor opção seria dolutegravir em dose dobrada então genotipagem sem apenas sensibilidade a IP não o paciente multifalhado ele não tem mesmo que ele ele não tem dois interrenes para usar com dolutegravir se ele tem resistência a ralutegravir dolutegravir em dose dobrada não é suficiente para dolutegravir em dose dobrada com rifampicina faz com que a área sob a curva do dolutegravir fique igual a dolutegravir em quem não está tomando rifampicina mas é sensível cujo vírus é sensível a integrada se o vírus é resistente não vai adiante você precisa dobrar a dose para superar a resistência e depois quadruplicar a dose por causa da TB não tem não tem essa matemática não existe então esse vírus multiresistente não tem saída tem que usar inibidor de protease e usar rifabutina no esquema para TB usar um esquema sem rifampicina na verdade a gente está sem rifabutina há alguns meses a gente tem tratado por levo estamos tratando com levo agora a recomendação seria rifabutina mas a gente está usando a segunda opção também da segunda opção a gente não está com rifabutina deixa eu passar essa para o Alexandre então Alexandre e a Mônica também comenta qual é o motivo para o efavirense ainda ser preferencial na co-infecção HIV-TB já que o dolotegravir é preferencial no início do tratamento com co-infecção e já é permitido o uso do dolotegravir em dose dobrada na co-infecção acho que aqui é uma questão de interpretação você responde Alexandre? na verdade eu vou até deixar para a Mônica porque ela faz parte do grupo do PCDP não é bem essa a mensagem né Mônica quer falar Mônica? a ideia eu acho é o seguinte primeiro primeira coisa o medicamento quando o vírus é sensível a efavirense ou seja paciente virgem de tratamento com genotipagem mostrando que o vírus é sensível porque a gente sabe que tem uma resistência transmitida variável aí por aí né às vezes maior que 10% então vírus sensível a efavirense a maior experiência de tratamento de TB com antirretroviral é com a efavirense e o tratamento é bem sucedido é pílula única e nós pessoas assim vírus multissensível TB multissensível em tratamento duplo o que acontece no estudo reflate que comparou raltegravir com efavirense no reflate 2 que foi um estudo de fase 3 o raltegravir não foi não não se comprovou não inferior ao efavirense né então a raltegravir até a gente deu um passo atrás no raltegravir com a TB porque a gente não sabe não foi não inferior não conseguiu mostrar isso no estudo o dolutegravir não tem estudo nem de não inferioridade né tem um estudo que é um estudo de farmacocinética que não tem a intenção de mostrar superioridade equivalência não inferioridade que mostrou que dobrar a dose do dolutegravir com rifampicina você atinge com essa dobrada da dose atinge o mesmo nível cérico do que o dolutegravir sem rifampicina a partir deste estudo passou a ser aprovado dolutegravir com rifampicina mas nós não sabemos se nesse paciente com vírus multissensível ele também ele não é se ele é equivalente né não tem estudo de de comparação de eficácia então por isso se você tem certeza que o seu vírus é multissensível ou seja paciente virgem congênuo mostrando isso o melhor tratamento para tuberculose para quem usa rifampicina é a rifavirense tá é o que tem mais estudo mais experiência e inclusive no estudo de esse estudo do dolutegravir de dose dobrada farmacocinética não teve diferença assim porque até não tinha estatística para isso o número de pacientes mas numericamente teve mais falha com dolutegravir inclusive nesse estudo dois pacientes falharam né falha antirretroviral no estudo sem genotipagem início tratamento dolutegravir e efavirense na África também não foi melhor né na África do Sul então na verdade a gente tem muito dado para efavirense multissensível o que não dá é para dar efavirense para uma pessoa que abandonou o tratamento que teve falha então essa pessoa que está voltando de um abandono que é muita gente com TB assim né está voltando de um abandono já teve falha tal você não pode dar efavirense aí você vai dar dolutegravir ou então que é virgem de tratamento e você não sabe se o vírus é muito sensível você não fez gênero não deu tempo o paciente da gás não voltou não voltou não chegou não mandou o exame sei lá aí você vai dar dolutegravir porque nós temos um risco grande de resistência transmitida a efavirense então na verdade na prática isso resulta que a maior parte dos pacientes que a gente vai começar a tratar com TB grande parte vai tratar com dolutegravir porque vai chegar ou ou então vai ter que tratar com inibidor de protease e rifabutino ou leofluxacin não sei se eu fui clara não perfeito Alexandre o esquema duplo cabotegravir e o pivirina uma dúvida que eu sempre me passo ele já foi aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para uso tem duas dúvidas que me preocupam primeiro a quantidade de pessoas que já usaram efavirense no Brasil e que eventualmente abandonaram e podem ter algum grau de resistência cruzada de não nuque de efavirense para rio pivirina então por exemplo eu imagino que para virgem de tratamento no Brasil seria obrigatório até pela possibilidade de resistência transmitida genotipagem para esse esquema e outra coisa que me causa bastante dúvida também é muito os esquemas parenterais eles são muito atraentes mas eles envolvem um desafio de implantação de implementação nós eu e você que vivemos a era do interferon para hepatite C sacrifício que era para os pacientes e também a questão da logística para a aplicação dessas medicações então o que você acha dessa questão da resistência potencial resistência cruzada de um excesso de uso de efavirense com abandonos e possível transmissão de resistência primária e a dificuldade desafio de ter um grupo de serviços que façam essa aplicação não é tão simples quando você dispensar o frasquinho do medicamento para o paciente quando esse assunto chegar a droga acho que não vai ter empecilhos de ser aprovado pela Anvisa porque acho que é bom colocar essa discussão Anvisa e Conitec são coisas diferentes uma coisa é você ter uma droga com tecnologia com estudos bem fundamentados até mesmo para ser colocado no setor privado como a gente já vê acontecendo poucos exemplos mas alguns com HIV no caso que eu falei do BICTARV a combinação do TAF com a entrecitadina e o BICTegravir outra coisa é você ter análise de custo-efetividade na Conitec que mostrem que aquela tecnologia pode ser incorporada pelo SUS com benefício clínico para os pacientes e com também um custo vamos dizer assim aceitável para o SUS então os os movimentos que tem sido feitos para a combinação de cabotegra e piverina são para populações alvo obviamente que vão se beneficiar mais é óbvio que essa preocupação de resistência transmitida existe porque piverina talvez seja a pedra no sapato desses esquemas injetáveis porque não só aqui no Brasil mas em muitos outros países a resistência transmitida aos não no que são o grande problema e a genotipagem é essencial mesmo antes daquela primeira fase que se faz que se faz uma indução com comprimidos com tratamento via oral então no Brasil vai passar por toda essa discussão talvez haja um lixo para esses pacientes com dificuldade de adesão em que pese que vai ser uma aplicação assistida vai ser uma medicação de alto custo e isso vai ter que ser disponibilizado em alguns polos de aplicação o que vai fazer com que o paciente tenha que comparecer a cada quatro semanas para a realização da aplicação da injeção tudo aquilo que a gente já como você bem colocou já está bem acostumado com a época da aplicação do intércone peguilado poucos pacientes a gente deverá fazer em casa com HIV isso com certeza não vai acontecer mas eu quero lembrar que existem outras estratégias de drogas de liberação lenta de longa duração e com melhores performances vamos dizer assim melhor performance que o que a ripivirina não é nem o cabotegravir é mais a ripivirina e que talvez quando chegue no Brasil já chegue com essa com as novas drogas eu falei bastante do eslatravir que realmente é bastante promissora tem uma barreira genética e principalmente uma potência muito grande e que já nascem com esse DNA de ser uma droga de longa duração mas sinceramente por mais que por isso que eu falei que a aula era muito futurística a minha visão no cenário atual que a gente acabou de discutir com a Mônica tem tanta coisa mais importante para a gente incorporar como por exemplo TAF medicações esquemas de comprimido único e esses esquemas de longa duração com certeza vão ficar para um futuro mais longínquo mesmo o Fostensavir talvez seja prioridade nesse momento como a Mônica comentou Mônica uma pergunta aqui dá para fazer esquema duplo Atazanavir Ritonavir e Dolotegravir Bom boa pergunta a gente como estava o nosso PCDT se a gente lembrar daquela tabelinha de resgate lá a gente nem dava nome aos bois era IPR mais INE e é uma combinação com muito menos experiência não tem muitos motivos para a gente usar Atazanavir hoje a gente tendo Dolotegravir de 800mg a não ser o preço mas eu acho que a diferença eu acredito que a diferença agora tenha diminuído muito entre os dois medicamentos tem a toxicidade do Atazanavir muito menos experiência então assim tem paciente que usa eu tenho no meu serviço alguém que acabou ficando com isso do passado não sei o que usava Atazanavir usava Raul tem acho que pode funcionar para uma parte grande mas eu acho que não tem a gente não tem muitos motivos assim tecnicamente não tem muito motivo para defender isso hoje talvez agora com o Daruna 800 aí acabou eu acho que a tendência é usar cada vez mais o Daruna 800 eu acredito a gente tem discutido aí tem um esforço de deixar melhor mesmo mais fácil de prescrever mais fácil para o paciente tomar e eu acho que com a não tendo diferença de preço tão importante eu acho que a tendência é usar mais o Daruna 800 e não o Atazanavir Alexandre uma pergunta aqui para quem faz hepatite para nós aqui a Mônica também vai saber responder muito bem é segura a simplificação de para a dolutegravila anivudina para o paciente com lesão renal por exemplo com hepatite B ou tem que associar o Entekavir é não a gente acho que a gente discutiu uma das condições que a gente não pode simplificar é com a infecção pelo vírus B e nessas situações se deve procurar um regime alternativo eu estou entendendo que um paciente que tem hepatite B e tem lesão renal é isso? é isso então ele tem contraindicação do penofovir deve ser evitado com taxa de filtração glomerular menor que 60 completamente impedido menor que 50 e aí há que se optar por um esquema no tratamento da hepatite B com o Entekavir então aí é uma substituição não só da terapia do HIV mas também do vírus da hepatite B aí não tem muito como fugir não há nenhuma simplificação é retirada do penofovir por toxicidade renal nesses casos aí tem que estar suprimido o HIV lembrar disso e provavelmente com a chegada do TAF para o co-infectado o TAF entra aí então o TAF principalmente vai entrar nesses casos muito provavelmente Mônica quer falar? Paulo tem um comentário que eu gostaria de fazer que é uma coisa que esse caso aí me lembrou disso paciente sem hepatite B mas com com doença renal crônica com clearance reduzido havia uma preocupação eu tinha uma preocupação por conta de coisas que eu tinha lido de usar o esquema duplo 3TC e dolutegravir em pacientes com insuficiência renal por conta de por algum motivo que eu não consegui entender ainda porque esses pacientes teriam uma redução de no nível cérico de dolutegravir quem tem doença renal crônica eu não sei porque eu não consegui eu procurei mas ainda não consegui entender porquê mas isso tem mesmo inclusive quando a gente vê interação de drogas sempre aparece ah um vírus que tem resistência a dolutegravir em doença renal atenção não sei o que dobradosa ficar em cima tal mas agora eu vi um trabalho agora em junho sobre simplificação para lamivudina dolutegravir em pacientes com doença renal crônica com clearance entre 30 e 60 e uma série observacional de 56 pacientes e o estudo foi feito por conta dessa preocupação mesmo e que não teve falha nesse estudo em 48 semanas em mais de 48 semanas não teve falha então deixando a gente mais tranquilo que esses pacientes porque isso aí é um paciente que a gente precisa mesmo tirar é o paciente para simplificar que não pode tomar tenofovia você não vai ter abacavia você não pode dar AZT por causa da anemia e se ele tiver vírus muito sensível você pode sim simplificar para 3CC dolutegravir e você Mônica e Alexandre vocês corrigem lamivudina para a função renal ou não? não mais se for acima de 30 não mais lógico ia falar menor que 30 não mais se for dialítico ou é bom aqueles 50 miligramas depois da diálise mas na maior parte dos pacientes a gente não reduz mais outra pergunta aqui olha só todo mundo tem um caso assim paciente virgem de terapia antirretroviral que inicia com dolutegravir e depois de 6 meses está com uma carga viral baixinha abaixo de 200 o que eu faço? peço genotipagem troco para a inibidora de protease mantendo o dolutegravir e acompanho posso falar? pode eu acho o seguinte essa carga baixinha primeiro recentemente a gente tem um complicante porque a maior parte dos testes agora tem um cutoff de 20 cópias então muitos pacientes agora que vinham sempre detectar o isenco 30 cópias 39 cópias 40 cópias se isso incomoda a gente quando esses pacientes já deviam estar aí e não incomodavam a gente porque eles vinham com menor que o limite inferior né então eu acho que se for carga baixinha baixinha mesmo não menor que 200 só menor que 50 eu tendo a não não mudar não fazer nada tá agora se for uma tendência não uma coisa assim estável uma tendência uma carguinha que vem subindo não sei o que e agora eu estou falando paciente virgem de tratamento né eu tendo a fazer cargo pedir carga viral para baixa viremia no Adolfo Lutz que é no caso genotipagem desculpa o que eu falei carga viral para baixa viremia genotipagem as vezes a gente não consegue esse resultado até porque está baixo mesmo né e se der para fazer agora muitas vezes não muda muito né isso então se o paciente estiver estável carga CD4 alto e a viremia for realmente baixa abaixo de 50 a minha tendência é deixar do contrário se eu tiver alguma insegurança quanto a estabilidade quanto a possibilidade de haver alguma resistência tal tendo a usar o inibidor de protease eu me lembro até de uma aula do Érico que ele mostrou um estudo que poderia ser o DNA proviral né um DNA que não é efetivo e que eventualmente se acumula pré-integração né porque é o inibidor de integrase e você está detectando ali um resultado desse RNA desse DNA proviral que não é que não significa nada transcricional não significa nada de novo de novo vírio né e essa discussão tem que passar também pelo que significa o desfecho clínico de cargas virais detectáveis né então obviamente a sarrafa é o que significa você ter uma carga viral detectável por exemplo menor que 200 hoje em dia a gente tem mais segurança segurança e entender que uma carga viral menor que 200 é uma carga viral que não se correlaciona se mantida abaixo de 200 com progressão da doença ou seja com que é CD4 também não se correlaciona com transvisibilidade nem acúmulo de mutação ou menos chance de isso acontecer é é uma discussão bastante longa isso faz tempo que a gente vem dizendo qual que seria o limite ideal né mas o ponto é que se for mantido essa carga viral consistentemente menor que 200 a gente tem paciente que demora para ir detectados acontece isso às vezes tem parte de cargas virais muito altas né então é isso que eu achava acho vale a pena lembrar pacientes que chegam muito tarde para tratamento CD4 muito baixo eles tem uma exposição a viremia né a replicação viral prolongada então o reservatório desses pacientes é enorme então esse paciente vai ter de meio uma célula de memória se dividindo ali ativando e é o vírus selvagem quando você genotipa é o vírus selvagem né e nunca esquecer de eu ia contar eu ia contar essas experiências acho que vocês também tem né de pacientes que a gente acaba ficando com um, dois anos com uma viremia baixa menor que 200 você tem plena certeza entre aspas da adesão ao esquema né e acaba tentando fazer uma genotipagem com carga viral baixa e aí o resultado também não te ajuda e depois de um tempo esse paciente acaba detectando acho que a chave da questão é saber se o indivíduo tá sendo aderente ou não né é adesão isso que eu ia comentar né sempre checar cuidar da adesão e das interações né me lembro de um paciente que tomava vários polivitamínicos que tinham cátions e ele e aí eu pensando olhando olhando aí eu falei não para de tomar isso aqui pronto ficou indetectado cabamazepina 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 fenitoína né agora eu acho que o paciente que tem má adesão a 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 uma viagem ou teve um não mas eu digo esse estável que é estranho o cara que sempre está lá com uma adesão estável é é meio esquisito né conseguir fazer a carga viral ficar com 30 cópias né é verdade gente olha passamos das 10 da noite 10 e 8 muito obrigado tivemos mais de 150 pessoas conosco aqui então eu queria imensamente agradecer a vocês dois pelo brilhantismo de vocês pela pela pelos ensinamentos agradecer toda a audiência que participou enviou perguntas foi um grande prazer agradecer a SPI pelo convite também e até a próxima se Deus quiser tá bom obrigado Paulo pela gentileza tchau 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 tchau